Hora de mudar, no meu caminho vou continuar Os meus amigos sempre estão comigo, a gente nunca vai correr do perigo Um mestre quero ser, e sei que vou poder No caminho da vitória, vou escrevendo a minha história Posso ser um campeão se eu acreditar Estou numa masterclass, e sei que vou até o fim Posso ser o melhor de last year, só tenho que acreditar em mim Fala aí galera do Youtube, Anderson Parque aqui na área trazendo pra vocês Mais um episódio de Pokémon Esmeralde, isso mesmo Estamos aqui na cidade de Rooster Bulls, Rooster Bulls é? Nossa, eu sempre esqueço dessa cidade cara É, Rooster Bulls City Rooster Bulls City galera, já vasculhei essa cidade todinha Ganhou H.M. Curt, que é aquele que a gente corta as... aqui ó Corta as árvores, né? Eu não posso usar agora porque a gente tem que enfrentar ali de ginásio E ganhar nossa primeira insignia aqui nessa região galera Então vamos deixar de enrolação, bora logo pro ginásio Eu já vim aqui no ginásio, já enfrentei aqui os discípulos dela Da Rochane, então a gente vai enfrentar ela aqui nesse vídeo E vamos ganhar nossa primeira insignia galera Então preparados? Ah, peraí, deixa eu ver aqui quem tá na frente Tá dando uma treinada com o nego, ó, deixei lá no level 9 Então a gente vai começar com o nosso Tricle, né? Já tá no 15, bem pertinho de evoluir Então bora lá galera, enfrentar aqui a nossa primeira lidia de ginásio Na região de Roé Ganhar nossa primeira insignia Que aqui é a Rochane É Rochane? É Rochane Treinadora de Pokémon de pedra Beleza? Bem, aqui vai ser fácil pra gente Com o Tricle Só usar aqui um Um Absolve A gente consegue vencer Opa, passamos no nível 16 E isso, ganhamos a habilidade Pursuit Uma habilidade boa Que dá pra gente Botar aqui um lado aqui Um lado do Lee Do Lee não É do Lee aqui Que é importante a gente atacar Pokémon Fantasma Em Psy com essa habilidade E a gente tirou bastante Life Beleza? Vencemos o primeiro, agora um pro segundo Outro Gildu de Nível 18 Outro Absolve aí E pronto Agora falta só mais um Esse aqui é mais Esse aqui é mais difícil É mais complicado É um Nozepax É um Pokémon de pedra Aqui dessa região nova Bem, um Absolve Não vai fazer muito efeito Mas Dá pra gente Mais ou menos Continuar assim, né? Nossa, esse ataque dele Tira muito, cara Tira muito mesmo Da outra Absolve Boa Se a gente não morrer dessa vez aqui Eita Já era Não, a gente não morreu ainda Eu acho que dá pra gente vencer Ah, fala sério Usou Orange e Beige Bem, já que ela usou isso aí Cara, a gente tem que usar um Life também Que senão a gente vai morrer aqui Daqui um Super Pot aqui na gente Opa, ainda bem que ela usou Take Valeu Toma Absolve aí Ah, brincadeira Ah, brincadeira Ah, é Quando eu uso Life Eles tem Os ataques dos E Nossa frente Nossa, achei que ia ser fácil Mas é muito difícil aqui Bem, aqui Vamos usar aqui Um Sem de ataque Ah, brincadeira Brincadeira Ficou com um de HP Ainda baixou Nossa, cara Muito Realmente A Roxane aqui É Bem apelonazinha mesmo Aqui eu vou botar esse cara aqui Só pra botar mesmo Porque não vai adiantar de nada Daqui um Yan nele aqui Pra fazer ele dormir Aumentou a defesa, cara Yan, eu acho que Ah, pegou agora Beleza Eu não sei se eu tenho algum Revive Se eu tinha algum Revive Talvez eu tenha uma só Se não tem Não tem Revive Nossa Nós estamos lá enrascada Mas não tem potência não A gente vem aqui de novo Ganha mais experiência Vai Ah, botei ele pra dormir E vacilei Mas sem nada não Vai isso Sabe se a gente conseguir ganhar Com esse cara aqui Com o Slycox Ele não vai ficar no nosso grupo Era só Estava treinando Ele apareceu Eu capturei Só pra capturar mesmo Beleza É Perdemos pra Roxane Inacreditável Mas é assim mesmo Como eu disse Essa região aqui É bem mais forte Os líderes de ginásio Os treinadores também E vamos lá Pra nossa revanche O bom é porque A gente ganhou experiência E o meu trigo Não passou o level Não passou o level Ele vai passar no 16 Como eu morri E não passou Agora ele vai passar no 17 Nossa Aí atrasou A evolução dele Mas não tem importância O bom é que a gente Ganha mais experiência Bem Estamos no 16 Saber a gente conseguir Chegar até o 17 Contra ele Deixa eu ver Quanto é que a ideia De experiência Pra nós Olha Conseguimos Isso é bom Que ajuda também Que a gente pode Ganhar mais experiência Nesse treinador Se a gente perder De novo Vier de novo A gente vai ganhar mais Tá dando 220 Experiência Level 17 Passei 2 levels No instante Agora é você Nozepaco Esse bicho aqui É cruel Mas vamos lá Vamos ver se a gente Consegue vencer ele Agora Vamos absorver aí Que esse 1 giga Drain Tira mais Não tira tanto efeito Ele usou Pra aumentar A defesa dele Mas nós estamos Usando magia Magia A defesa Praticamente Não anula muito Nossa cara De novo Olha aí Ela tem essa parada Aí Que eu sempre esqueço Bem Vamos ajudar Um super post Pra gente também Né Cadê E apontei Equipado também Um orange belly Nele Pra Ele é automaticamente Sozinho Esse rock tubo Tira muito Cara Não sei porque Tá ganhando Montagem Só no trickle Beleza Atacando primeiro Isso Absorve bastante life Resiste Ah Mas dá outro ataque Não dá só isso aí Não Beleza Ah Mentira Usou um pote Caraca A lei de ginásio Aqui é cruel Ah Brincadeira Só um take Beleza Vou botar logo Os Iken Aqui na frente Vamos Dar um Ian Nossa Cara Para vocês Acho que é fácil O trickle Que ganha vantagem Não está sendo fácil Imagina Com o pokémon De fogo Acho que Pode ser Um pouco mais fácil Porque De fogo Ele Se não me engano Quando ele evolui Ele tem ataque lutador Então dá para ele vencer De boa Que o ataque lutador Tira bastante dano Em pedra Nosso trickle Só não está tirando Porque ele está Meio fraco ainda A gente não vai evoluir De novo Como sempre Botei o Noze Para dormir Para não ter trocado Pelo nego Vou dar outro Ian Nele aqui Que ele vai acordar Se ele não morrer Boa Isso Resiste aí Resiste aí Mais um ataque Não Não resistiu Beleza Talvez a gente consiga Vencer com o nego Como ela já usou Um super pode Acho que ela não vai usar De novo A não ser que ela use Mesmo Bem Beleza Bora A nossa Cilindra é mais rápido Que eu Nossa Está tirando nada Vamos aumentar Meu ataque Aqui Boa nego Toma Dá um sangue De ataque nele Que ele vai acordar Ah Brincadeira Usou um super pode De novo Cara Acordou Hard Nossa Ele aumentou demais A defesa dele Eu estou usando Isso aqui Que é para cegar Ele Para os ataques Dele sempre Errar em mim Boa Agora eu vou fazer O que Nossa Apertei sem querer Errou o ataque dele Isso Toma a areia nos olhos E vou aumentar Meu ataque Três vezes Se ele não me matar De eu aumentar Beleza Foi uma Mais uma Acertou Já era Nossa galera Nossa A gente perdeu Duas vezes Para essa lida De ginásio Nossa A gente está Muito fraco A gente está Muito fraco Mesmo Mas Não vamos desistir Não Vamos desistir Bora lá De novo Para vocês Verem como São lida de ginásio Essa aqui É a primeira Lida de ginásio Que é de pedra Já está Assim Imagina Os outros Mas vamos vencer Só usar uma estratégia Bem legal Vou fazer Diferente Quando chegar O nozepá Vou trocar Isso mesmo Vou botar ele Para dormir Aí eu uso O trico Aí nós temos Uma chance O bom Como eu disse Mais experiência Para nós Vamos passar Para o dezoito Com certeza Vamos passar Para o dezoito Aqui Sério Vai 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 Aí vocês Perguntam Nossa O cara Passa o level Muito rápido Está aí O jeito fácil De passar o level É desse jeito Bora Zycox Você está sendo útil Se você não morrer De primeira Pega Por favor Pega Ainda bem Que usou Isso aí Hard Isso Garoto Vamos ver Vai dormir Ele dormir Aí nós troca De pokémon Beleza Dormiu Galera Dormiu A nossa chance Agora Agora se ele é acordado Uma vez Aí eu falo sério Brincadeira Brincadeira Também um absorve Ótimo Nossa Não está tirando muito Não absorve Mas um ao outro Vai dar um crítico Galera Vai dar um crítico Aí Ele vai usar O cituribreo dele De novo Não Não usou Agora Usou Usou Fora os dois Orange Band Que ela Dois super post Que ela vai usar De novo Não acorda Acordou E os rock tubes Fala sério Bem Como ela fez isso Vamos usar a estratégia De novo Não mate Nossos Leicotes O super post Isso Tomian Bloqueou Não sei o que Bloqueou pra mim Não escapar Cara Mas não quero escapar Não É parceiro Bem Eu acho que pegou Pegou Galera Pegou E vamos trocar De pulmão Eu acho que dá pra trocar Será Não Não dá Nossa Cara O bicho foi mal Agora Foi esperto Mas Não foi tão mal Assim Como eu pensei Não A gente vai De aqui Vamos encher o HP Do nosso pokémon Beleza Pode ir dormindo Aí Pode ir dormindo Nossa Isso é triste Que a gente tem que ficar usando ele direto Agora Beleza Já que ele vai morrer mesmo Tomian Errou Errou Cara Eu também errei Como é que pode Bom Pegou Agora pegou Já era Isso Valeu Zókits Ótimo Certo Bora nego Nego fazer a parte dele Mas aqui tem que usar a estratégia minha Eu vou cegar ele Pelo menos duas vezes Tomarei no Zói Tomarei no Zói De novo Ótimo E O Owen Aumentar meu ataque Ah Ele acordou Nossa Ele acordou e matou de primeira Bem galera É hora da verdade Bora Tricor É nóis aqui de novo Arisog Será possível Com todo o efeito Que eu joguei nesse cara Ele usou broken Cara Eu só tenho isso Não tem como trocar mais Para o orto Então Ainda bem que ele usou isso Vai usar um super pot De novo Ah Mas você tira muito Cara Você é muito ladruagem Olha aí De novo Os outros super pot O cara dá um crítico Meio doido É para ele errar Os ataques dele Para ele errar Porque eu joguei a areia No Zói dele Ah Brincadeira Boa galera Agora nós temos uma chance Agora É agora da verdade Ele errou o ataque E Só mais um Só mais um E vencemos Boa Caraca Mas ia ser a terceira vez Se não ia perder Para ela Cara Fala sério O treinador aqui Foi top Viu Oxane Você Realmente É um grande líder de ginásio E o nosso trigo Vai evoluir Finalmente É para ter evoluído Faz tempo E Ia ficar mais forte E ia ser evoluído logo Mas demorou Porque a gente morreu E ia atrapalhar a evolução dele O Grovile Nosso Grovile Galera Stoneberg Valeu Cara Nossa Tive que lutar Três vezes Com hora Para conseguir Mas é assim mesmo Como eu disse Esse aqui é mais difícil Do que os outros Mas é assim galera Se quiser Chegar aqui E ser mais fácil Tem que treinar Como vocês viram Eu não treinei muito Eu apenas Aumentei um pouco mais O level do nego Nossa Apareceu um negócio aqui Agora Nosso caçal correndo aí Logo enchei aqui O HP dos meus pokémon Eu apenas Aumentei o level do nego E não fiz o truque E não fiz o truque evoluir Para ter feito ele evoluir Mas ia perder muito tempo Eu achei que dava Só com absorve Mas aquele nozé padel É muito forte Beleza Então bora prosseguir Aqui Eu acho que é para cá Galera Bem Tem esse cara aqui Ah tá certo Ele tá querendo Que eu enfrente Aquele cara Que passou correndo aí Bem galera Que vai ter alguns treinadores Nós estamos com o nosso Grow Vibe Tá o nego aqui na frente O nego é um pouco De experiência né Aqui eu sei Eu acho que tem vários treinadores Eu não vim por essa parte ainda É para mim ter feito isso antes Mas eu vacilei mesmo Nossa cara Eu vacilo também aqui Um lutador Contra um pokémon Dark né Mas o nego tem uma pegada Meio normal cara Então a gente Perde um pouco de vantagem Também uma palmada aí É palmada não tirou muito não Boa Nível 10 Nego Passou para o nível 10 Olha aí o Joey Nossa esse cara Tá em todo canto Não sei se é o mesmo Joey Bem Outra treinador aqui Ah tô com habilidade Cush Agora eu tenho que equipar Em algum pokémon Só não sei em qual Tem que ser no pokémon Que eu não vou utilizar muito né Dar um sangue de ataque aqui Posso cegar logo ela Tô com 5 HP Morri Eita Boa Toma aí A aptidade não absorve Se ela tiver algum efeito Ela vai pegar em mim Beleza Ótimo 61 Valeu Cara aí E vamos prosseguir Ixi Batalha em dupla E o nego tá quase morrendo Beleza É o Johnson E o Clark Johnson e Clark Certo Deixa eu dar logo um lifezinho Aqui pro nego Nego aí Menos um pouquinho né E vamos absorver aqui no judude Ótimo Beleza Um já foi Será que ele tem mais? Eu nem vi se ele tinha os pokémon Ah usou paralisa no nego Tá mais Ah não tem mais life galera Não tem mais life Vamos dar um ataque aqui E um pull switch aqui Vamos dar um pull switch Tira muito Opa Tirou bastante hein Usou absolve também E vencemos Boa Vencemos Ah não Ainda tem mais um Cara tinha 3 Cara 3 pokémon Beleza Um ataquezinho aqui E um Sugador aqui né Um absolve aqui A gente mata de primeira Boa Certo Nosso nego aqui evolui No level 18 galera Level 18 Ele consegue evoluir Pelo jeito aqui Rick Devan É Pedra Sabia Então nosso nego vai Cara Acho que eu tô lembrando Cara Depois que eu ajudar esse cara Eu vou ganhar aquele tal De experiência Que eu posso dividir a experiência E deixar um Pokémon no banco E deixar só um na frente Então ele vai ficar ganhando Experiência junto Com esse Pokémon Só não vai batalhar né Vai ficar ganhando experiência No banco E é legal é Mas Eu acho que acaba Com o Pokémon O cara ganha experiência Só no banco É bom ele batalhando né Mas é assim mesmo Pra gente Avançar bem rápido É assim mesmo Boa Level 19 Atão nível 19 Esse cara aqui O que é que ele Bem aqui tem umas coisas Pra mim cortar Vou fazer isso depois Vamos logo aqui Fazer a tarefa O cara pediu Certo Opa Uma Pokébola Zinha aqui Pra gente Expecial Bem Essas paradas aí Eu nem uso Galera Nem uso mesmo Só pega mesmo Talvez eu até Venda E vamos entrar Aqui Aonde No Rustestune Certo Se liga aqui Duas cidades Opa Um Pokébola Zinha ali E apareceu Um Wismun Pokémon Normal Nossa Nego Aí perdeu Pra ele Perdeu Mal falei O cara já perdeu Nossa Agora a gente Só tá com Groval E Vencemos Vencemos Olha aí Tava bem pertinho A Pokébola E saí fora Uma Pokébola mesmo Opa Tem um cara aqui Aqui Time Água Mais uma Batalha Contra esses Caras Pochina Beleza Toma aí Um Kit Atac I Já Já vencemos Só tinha Um Pokémon Beleza Valeu Devon Gold Alguma coisa Assim Apareceu Um Veloc Aí Ah Esse Pokémon É dele Cara Beleza O que Tem pra cá Ah Não tem Nada Tem umas rochas Ali Não tem Rock Smash Nível 7 Ó Ótimo Cara Se ele não morreu Eu pego Se ele não morreu Eu pego Morreu Não tem como Segurar O Groval Tá muito Fodão Tá muito Fodão Mesmo Beleza Então acho Que a gente Pode vir Embora Agora Ah Tem Batalha Aqui Outro Nenhum Esse aqui É macho Vou dar Uma palmada Aqui Ah Não tem Como resistir Não Realmente Nossa Tá muito Forte Olha Tinha Batalha Aqui Ó O Baixo Ah Tem Dois Pokémon Ah O O Cara Evolui Esse Zulpa Pra lutar Contra A gente Eita Esse Envenenar Já era Ainda bem Que não Envenenou Beleza Nikada Nikada Ele tem Uma pegada De Grow Que é terra Por isso Que a gente Venceu rápido Beleza Tô bem Percido Do level 20 Ótimo Uma pokebola Aqui E um Repel Repel É bom Repel A gente Vai precisar Outro Wim Mousse Acho que É assim Que se fala Dá um Absorve Acho que Tire pouco Acho que Deu um Attack Vai tirar pouco Nesse Cara Não Beleza Então Bora Voltar Aqui O Cara Recuperamos Aqui O Que Você Queria É Só Dá Beleza Tá Certo Presente Quer Me Ver Beleza Falar Com Ele E aí Presente Seu Stone Defoe Late Steve Defoe Let's Valeu E Uma Poke Nave Time Magma E Time Água Opa Enfim Mais HP Vai Me dar Alguma Coisa Além Disso Não Acho Que É Só Isso Mesmo Bem Então Vamos Simbora Não Acho Que Tem Mais Nada Pra Cá Falar Com Esse Cientista Algum Dei De Alguma Coisa Para Me Dar Não Tem Nada E E Tem Algum Coisa Pra Me Dar Nada Também Também Não É Que Dá Pra Assistar Esse Computador Não Não É Que Os Caras Não Deram Nada Os Pobres Esse Tendente Também Nada Opa Apareceu Um Beleza Ah Esse Pokenave É Como Se fosse Um Telefone Tá Certo Aqui Aí Que Que Eu Faço A MX Call Devonstone Chamar Ah Entendi Cara É Como Se fosse Um Telefone Beleza Cara Entendi Como É Que Funciona Valeu Bem Galera Eu Acho Que A Gente Fez O Objetivo Que Tinha Fazer Aqui Vencemos Nossa Primeira Líder De Ginásio Ganhamos Aqui A Nossa Primeira Insiga Né Não Foi Fácil Como Vocês Viram Bem Complicado Mesmo Difícil Agora A A A A A A A Se Se De Beleza. Olha aí, ela capturou um loto. Tédio, ó. Vamos lá. Nego, a tua chance de mostrar aqui a tua força. Nossa, ele tem mega drain aí. Certo. Vamos aumentar nosso ataque. Natural, pole. Aí, aí. Ah, tem esse poder aí, ó. E dá um ataque, né? Pra ver. Shift de novo. A gente tá tirando muito. Nossa, cara. Se eu atacar primeiro, eu ganho. Ah, perdi, galera. Perdi. Poxa, nego. Tá mal, viu, nego. Essa experiência meio pro Grovalha. Beleza. Nível 20. E o Toshik dela? O Toshik dela tá forte, hein? Nossa, tá no 20. O Toshik dela tá no 15. Deixa a tapete evoluir. Dá um pull switch nele aqui. Eita, ele tira muito fogo aí. Nossa, brincadeira, cara. Um de HP. Toma ataque rápido. Beleza. Vencendo, galera. A Mei também não é tão... Fácil de vencer, não, hein? Até é um pouco mais difícil. Certo. Agora, ela já tem que fazer a gente voltar tudo isso aqui pra encher o HP dos nossos pokémon. Porque ela fez a gente... Gastar. As nossas coisas. Bem, cara. Eu vou equipar aqui... Cadê? O Kosh. Eu acho que deve pegar aquele pokémon que a gente pegou no Slyking. A gente já pode ter... Pega nele mesmo. Boa. Como eu não vou utilizar ele, eu tô levando só por levar mesmo. Eu... Antes, né? A Mei, né? Tá aqui. A Mei. Beleza. Tô indo pra lá. A Mei. Tô indo pra lá. Não se preocupe, hein? Opa. Pegar essa pokebola aqui. Deve ser alguma coisa importante. Ah, isso aqui não é muito importante, não. Certo. Opa. Aqui deve ter alguma coisa, hein? Tem esse canto pra descortar, porque deve ter alguma coisa de segredo aqui. Opa. Tem uma dona aqui. Mirax Sand. Isso aqui é bom pokémon, hein? Vou equipar aqui o nosso... Tricol. Que ele é de planta. Isso aumentou o ataque dele, galera. Cadê? Mirax Sand, ó. Ó, tipo... Planta. Beleza? Não, não era no nego. Eu equipei foi no nego, macho. Não era no nego, não. Tá aqui no Tricol. Tricol não, cara. Grovalho. Grovalho, que ele já evoluiu, né? Eu tô achando que ele é o Tricol, né? E uma pokebolazinha aqui. Green Ball. Boa. A gente já tem três Green Ball, hein? Opa. Vim pra outra parte aqui do mapa aqui. Deve ter outros pokémon diferentes. Acho que não. Opa. Dá pra passar o level, né? Será que é possível? Que tu não vai vencer tu mesmo? Me senta. Passa o level. Passa o level. Boa. Nível 18. Nossa, ele demora demais a ganhar ataque. É que se ataque. E um... Cascun. Cascun. Esse aqui é forte, hein? Cascun aqui. Não sei se eu capturo ele, galera. E eu errei o ataque. Como é que ele tá errando tanto o ataque, o nego? Então, mais um. E, beleza. Acho que dá pra gente capturar. Se ele não botar boneco, fica top. Vai, pokebola. Ah, fala sério, cara. Escapou. Pegar esse Cascun aqui. Ah, brincadeira, mano. Cara, se eu der mais um ataque, eu não sei se ele vai morrer, mas eu vou tentar aqui. Opa, deu certo. Mas eu gastei duas. Porque bola nesse Pokémon é inseto, mano. É só pirar coleção mesmo, galera. É só pirar coleção. Beleza. Opa, deu um maluco aqui. Ah, não. Esse cara aqui, a gente já viu ele. E vamos lá, galera. Pular pra cá. A gente tem que ir pra cá, ó. Fala pra você ver aqui, ó. E ele. Sim. Beleza. É, você tá devendo um favor a ele. E quero que você leve essa ilha. E vamos nós de barca aí, galera. Eita, o bicho pegou uma aceleração aí. Rota 5. Opa, ligaram pra gente aqui. Pai. Tá certo, cara. Beleza. Pegamos o telefone do nosso pai, cara. E chegamos a Default Torre, cara. Torre, é? Porque tem... Não, eu acho que não é Torre, né? Tor, né? Tom. Default Tom. Bem, galera. Esse foi o nosso segundo episódio de Pokémon. A gente vai dar uma explora aqui. Bem legal. Ó, já tem outros ginásios aqui, hein. Já tem outros ginásios aqui pra gente... Conseguir. Mas é isso, cara. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like. Se inscreva no canal. Valeu a todos. Até a próxima. E fui, galera. Fui. Esse meu jeito de viver Quem nunca foi igual A minha vida é fazer O bem vencer o mal Pelo mundo viajarei Tentando encontrar Um Pokémon E com o meu poder Tudo transformar Pokémon O que é bom? O que é bom? E o que é bom? Tem que pegar O que é bom?